A CIDADE NO BRASIL A Soko é francesa, ela é atriz e compositora, a música dela pode definir como uma storytelling, ela está sempre contando histórias, ela faz milhões de músicas e o MySpace dela é MySoco. E ela é uma pessoa super doce, querida, uma francesa que vive o mundo rodando, fazendo festival e fazendo filmes e de repente está aqui no Brasil em casa assistindo filme comigo, vendo a minha filha, sabe? Super dentro de casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então vamos ficar, fazer uns encontros em casa, que a gente fale de música e de afins, sei lá, cinema, arte, arte no geral, mas que a gente possa fazer alguns acontecimentos e vai ser sempre ou na cozinha ou no jardim. Eu faço cultura livre na Rádio Cultura AM 1200, que é um programa de música nova. E a cultura é uma rádio só de música brasileira e aqui a gente vai poder fazer de tudo. They used to destroy me and fuck up with my brain and make me feel like love is in vain All the lies of stupid lies, all the lies of nasty lies All the lies that you say, now they vanish right away and they never ever ever come Foi, tá sendo ótimo. Na verdade eu tô gostando até mais desse show intimista do que do show que eu tinha visto dela pra muita gente. Ah, e é gostoso que ela fica com cara de nossa amiga tocando ali pra gente. Então ela parece que faz parte da turma, é bom isso. Se a gente olha com outros olhos também. Muito aconchegante que é na cozinha ou no jardim e hoje nós tivemos a oportunidade de viver. De ver a soco, apresentando suas canções de uma maneira super despojada, com muito vinho, drinks e uma energia muito boa, bem legal essa ideia da Thier, que vinham muitos programas na cozinha ou no jardim. All the lies of stupid lies, all the lies of nasty lies E hoje bateu com as 150, 500 pessoas. Então a ideia é essa, se 500 pessoas podem ver das casas e a gente pode ter aqui 20 pessoas, já é incrível. Difundir a música brasileira e não brasileira e é isso, juntar os amigos pra um vinho na cozinha ou no jardim. E aí Do do do! Do-do-do-do-do-do-do...